Alexandre, ela está aqui Estamos aqui na Orna de Boa Viagem E vindo aqui a Norte do Amigo Luiz Optimus Prime A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos ali ver o que ele achou da moto Estamos na praia de Boa Viagem Em Recife, Pernambuco E aí Luiz, está triste? Ou está feliz? Estou muito feliz Brinquedinho novo ali Não dá pouco, viu galera? Já deu o nome? Não dá pouco, viu? A galera aqui Faltou laranja mecânica Fuleiro Liguei para ele Não atendeu Mandei mensagem no zap Sumiu o homem Queria andar na Fiona Cadê? Feito a oportunidade E aí a moto, é bruta? É estúpida, viu? Galera, a diferença da XRE Para essa F800R É muito grande Muito torque Qualquer coisinha é da Sopapa Agora o conforto é quase menos Tem muita diferença Sentiu segurança na moto? É muito segura Pneu bom A ciclística dela é boa Para ser uma moto grande O centro de grávida dela é baixo E o freio, o Brembo Excelente O freio é macio O freio é bruto também É bruto Tem que ter cuidado Porque se ela encartar com força Como tem ABS, aí segura mesmo Vai dar um RL Dá um RL Assim E aí, vai passear muito com a moto? Agora fazer a manutenção da bichinha, né? Aí fazer lá no Léo Box 58 Fazer a primeira revisão Propaganda Léo Propaganda Aí depois que eu fiz essa revisão geral nela Aí o primeiro parceiro a gente está pensando em ir lá para a João Pessoa Dar um rolezinho Aí chamar nossos colegas aí para a gente testar Sacudir a poeira Sacudir a poeira da nave de curva e ter parado a bichinha 15.000 km Olha aí Parabéns pela nave Valeu Alexandre Se inscreve aí galera Vamos ver aqui a praia, boa viagem O sol já se pôs Esse lugar é lindo Que lugar é lindo né Olá.